No meu carnaval de antigamente Mas hoje, veja você, meu carnaval virou No meu carnaval de antigamente Me falava de terror e columina De amor e sob a lua prateada De corpete e de serpentina Mas hoje, veja você, meu carnaval virou No meu carnaval de antigamente Me falava de terror e columina De amor e sob a lua prateada De corpete e de serpentina Mas hoje, veja você, meu carnaval virou Me falava de terror e columina A CIDADE NO BRASIL